Olá, Marcelo, tudo bom? É uma alegria ter sido convidada para estar aqui falando nesse programa que eu gosto tanto, nesse projeto tão incrível que você desenvolve, conversa com o escritor e que eu já participei, tive a honra, a alegria de participar e hoje estou mais honrada ainda porque venho aqui falar da Inês Cabral. A Inês Cabral, com quem vocês estão conversando hoje, é uma pessoa sensacional. Inclusive essa pandemia chegou e ainda não terminou e quebrou um encontro que a gente tinha marcado para tomar um café. Então eu começo falando, Inês, nosso café está ainda em dívida, a gente precisa se encontrar para tomar nosso café quando tudo isso passar. Eu me encontrei com a escrita da Inês, com o seu primeiro livro, o que vem ao caso, inclusive gosto demais desse título e gostei imensamente da leitura porque acho que a Inês escreve de uma maneira limpa, clara, envolvente. As histórias e o livro, vocês certamente estão falando sobre ele, ele conta, ele é baseado na sua vida e vai descrevendo épocas e períodos diferenciados e é tão gruda, gruda, é tão envolvente, é tão envolvente justamente pela capacidade que a Inês tem de ser clara, de ser objetiva, de ser sarcástica quando tem que ser, de ser divertida quando tem que ser. Isso é muito bom numa leitura. Eu fiquei muito feliz com a leitura do livro e mais ainda quando pude começar a conversar com ela. Ela me leu, a leio e eu sou muito honrada de ler a Inês e estou assim numa expectativa muito grande do próximo livro que virá, que sei que vem coisa boa por aí. Gosto dessa escrita que te leva a imaginar os casos contados, que te leva a pensar isso aconteceu, isso não aconteceu, isso é real, isso não é real. E mais do que isso, uma escrita que não fica com mimimis, uma escrita que vai direto ao ponto. Gosto demais. Acho que a Inês é fantástica. Estou aqui na expectativa do próximo livro. Quero deixar um grande beijo para ela. Inês, um grande beijo para você. Você é uma pessoa muito bacana e vai ser mais bacana ainda quando a gente puder se encontrar para tomar aquele nosso café que foi aí frustrado pela situação que a gente vive no momento. Marcelo, também um grande beijo para você. É incrível esse projeto que você faz, esse amor à literatura e eu desejo que muitos e muitos mais escritores possam estar batendo um papo, jogando conversa adentro e sendo tão legal como certamente está sendo hoje com a Inês, que é essa pessoa tão marcante. Um beijo, Marcelo. Um beijo, Inês.